Agora, 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 o melhor do passado. Flexberg, Flexberg. DJ Fernando Mix. Conquistando você, com som e qualidade, aqui. Every time I see you falling, I get down on my knees, I'm praying, I'm waiting for that final moment, you'll see the words if I can't sing. And I'm waiting for you to fit in on my knees, I'm waiting for that final moment, I'm waiting for that final moment, you'll see what I'm going to do next time. When I see you falling, I'm waiting for that final moment, you'll see what I'm going to do next time. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me sinto bem e eu me sinto bem Eu me sinto como eu nunca deveria Quando eu me sinto assim Eu não sei o que dizer Eu não sei o que isso pode dizer Eu não acho que você é o que você diz Eu admito que se eu me sinto que se eu hurt alguém Eu nunca veria só o que nós é Eu nunca veria só o que você diz Eu nunca veria só o que você diz Eu nunca veria só o que você diz Final moment, you'll say the words that I can't say Every time I see you falling I get down on my knees and pray I'm waiting for that final moment You'll say the words that I can't say I'm waiting for that final moment You'll say the words that I can't say Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal